Nós vamos agora ao Congresso Nacional porque nesta semana a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a analisar o texto da nova Previdência. A repórter Selma Dias acompanha esse assunto e traz os detalhes para a gente de lá. Selma, bom dia para você. Já há um cronograma de trabalho? Oi Renata, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a gente. Olha só, ganha força entre os senadores a ideia de aprovar o mesmo texto que saiu da Câmara, sem alterações e apresentar uma PEC paralela para tratar de eventuais alterações. E aí a gente tem a inclusão de estados e municípios que seria o principal tema dessa PEC paralela. Essa é a proposta defendida pelo relator que é o senador Tasso Gereissat. Ele promete entregar o parecer em até três semanas na CCJ. Nessa comissão o texto deve ficar ali por pelo menos 30 dias para ser debatido e votado. Nesse tempo a gente vai ter a realização de audiências públicas para ouvir a sociedade e também os senadores. E as sugestões que vierem dessas audiências servirão de base para a elaboração desse parecer. A oposição vai para o enfrentamento, já diz que vai obstruir e que pretende também alterar o texto que já foi aprovado. Quem vai administrar esse embate todo é a presidente da CCJ, que é a senadora Simone Tebet. Ela acha que o Senado consegue resolver essa questão em até 70 dias, já com a votação em dois turnos no plenário da Casa. Então essa é a pauta do Senado e aqui na Câmara a gente fica com a reforma tributária. Já tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição tramitando, mas o governo quer enviar até o fim dessa semana uma proposta própria com regras próprias tratando, por exemplo, da unificação de impostos federais, da redução da tabela do imposto de renda, criação de um imposto sobre operações financeiras e também desoneração sobre a folha de pagamento das empresas. Agora a dúvida aqui na Câmara é saber como essas propostas vão tramitar, se elas vão tramitar em conjunto ou separadamente. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações.